Em sessão com quatro sustentações orais, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 84 processos na tarde de quarta-feira 28 de abril. Fizeram uso da palavra os advogados Irondes José de Moraes, José de Arimatea, Rodrigo Nóbrega e o prefeito de Buriti Alegre, André de Souza Chaves. A sessão foi conduzida pelo conselheiro Joaquim de Castro, presidente do TCM de Goiás e do CNPTC, com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Nilo Rezende, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo e do procurador do Ministério Público de Contas, Henrique Pandinho. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia, com reportagens e entrevistas dos conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.